O sinistre é o sinistre Mel? 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 Algo que quero dizer. Algo que quero dizer. Aleman, eu quero dizer você. Mel? Mel? Estou de dizer você. Isso é o singe-sque. Mais que essa mohinha base. Singe-sque. Não me mereço. O singe-sque. Singe-sque, yes. Mãe mãe. Mãe 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 mtoste. Singe-sque. Ami kuzo. Amiwe. Ami kuzo. Ami kuzo. Ami kuzo. Masimesi. Amém. 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 Aleluya. Ei, ei, ei. Uravene, yes. Hariwe mafu. Ixi zi tumba Ari ui mavu Ixi zi tumba Ixi zi tumba Ixi zi tumba Ari ui mavu Ixi zi tumba Dulelem zi nata Eman na yat su Ari ui mavu Ixi zi tumba Ixi zi tumba Dulelem zi nata Amém. 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 Amibana, Amibana, Tusaora Tugushiba 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 Não me falha, não me falha, não me falha, tu saura, tu duchirá. Não me falha, não me falha, tu saura, tu duchirá.